Música Basta acreditar, sou teu anjo aqui Ae, coisinha boa de ouvir, meu Deus do céu Ó, eu tô tão animado porque hoje eu vou dar de presente um terço lindo Olha o terço que tá aqui, minha gente, olha o terço que tá aqui É esse terço lindo, eu vou dar durante o programa, hein? Durante o programa, basta você acertar qual é o número que está aqui nessa bolinha Atenção, é número de 1 a 15, é isso? Natália vai colocar agora, número de 1 a 15 na tela da sua TV Se você entrar em contato agora com a gente através do nosso site redevida.com.br barra escolhas da vida Você, ó, olha aí os números que são Aqueles que estão apagadinhos, não são esses números Deixa eu conferir direitinho aqui Olha lá, 5, 5, 6, 8, 10, 12 Quais números? 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 15 São esses números que valem, certo? Então vamos olhar aqui de novo Tá tudo certo, tá tudo certinho Vamos fazer o seguinte Enquanto você entra em contato Aqui está o endereço redevida.com.br barra escolhas da vida Quando você entra em contato com a gente, você participa Quando você entra em contato com a gente, você já concorre a esse terço Se por acaso você acertar o número dessa bolinha que aparece ali Vamos rezar pedindo a desatadora dos nós Ó Maria Desatadora dos nós Dá-nos perseverança Em nosso amor a Deus Ensinai-nos A glorificá-lo Por todas as graças Que dele temos recebido E buscá-lo com confiança Nos momentos mais difíceis De nossa caminhada Contando sempre com a vossa maternal intercessão Nossa Senhora Nossa Senhora desatadora dos nós Tirai o nó Das nossas vidas Qual é o nó Que você pede que Seja desfeito nesse momento A briga com alguém E que você já não suporta mais É sofrimento demais Ficar sem conversar com essa pessoa Ficar sem olhar pra essa pessoa Você diz Eu não tenho mais forças Auxídeos pra viver dessa forma Qual é o nó da sua vida? Um relacionamento pesado E você diz Eu não tenho mais forças Pra levar adiante esse relacionamento Preciso de graças e bênçãos dos céus Qual é o nó Da sua vida? Qual é a dor que está aí nesse coração? E que você sente até Vergonha de falar sobre ela Qual é a graça que você mais precisa? Do que é que você precisa se livrar? Essa dor, esse remorso do passado Essa angústia Essa depressão Essa falta de vitalidade De sair De saúde Coloca a mão agora no coração E pede comigo Nossa Senhora Mãe de todas as graças Rogai por nós Senhora desatadora dos nós Rogai por nós Amém Sabe que às vezes a gente está tão distante de Deus Que a gente recusa a presença dele, né? E só depois a gente percebe Que sem ele A gente não consegue continuar a caminhada Sem ele A gente entrega os pontos Sabe que um monge Vivenciou exatamente isso E tem uma história que conta isso Assista Certa vez Não poderia deixar a viagem Para mais tarde? Vamos ver o que se pode fazer Disse-lhe o anjo Outro dia o monge estava na horta Cavando a terra E o anjo apareceu Mas ouviu tão atarefado Que sem lhe dizer nada Foi embora Os dias iam passando E o monge Quando não tinha panelas para lavar Nem terra para cavar Costumava ir ao hospital Para visitar os doentes E quando o anjo o viu Em meio a tantos enfermos Deixou-lhe tranquilo Não lhe disse nada Mas Aquela noite Depois de voltar para o convento O monge se sentiu velho e cansado Ele entrou na capela E disse ao Senhor Se queres me mandar agora O teu mensageiro Estou disposto a acompanhá-lo Já não sirvo para nada Então o Senhor lhe disse Faça-me um pouco de companhia Há muito tempo Que esperava que tivesses Um momento livre Para estar comigo Lindo, hein? Às vezes a gente faz Um monte de coisa na vida, né? E depois a gente olha assim E diz assim Ô Senhor Parece que eu estou cuidando De todo mundo Mas eu não estou cuidando Do nosso relacionamento Que essa seja a oportunidade De você parar um pouquinho, sabe? Deixar Deus falar ao seu coração Sabe que eu tenho aqui Três envelopes, né? Um, dois e três Você pode escolher um deles Se quer um Quer o dois Ou quer o três 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 Então vai ser o três Deixa eu ler a passagem Para você Bíblica Diz assim, ó Em meio à diversidade Vós me conservais a vida Estendeis a mão Contra raiva A raiva dos meus inimigos Salvai-me, Senhor Com vossa mão poderosa Salvai-me Salmo 137 Versículo 7 Tinha-me perdido no casamento Na família Trabalho Amizades Não consigo ter discernimento Nas minhas atitudes Por onde eu começo? Me ajuda Clayton Vou te ajudar sim O Clayton Se tudo parece estar errado Ao seu redor A pessoa lá do trabalho Na sua escola Na sua casa Está tudo errado O mundo está errado O mundo está tudo errado Todo mundo é ruim O problema certamente Não é com tudo Nem com todo mundo Mas está aí dentro, ó Está com você Qual a expectativa Que você tem Sobretudo Casamento Família Trabalho Amizades Será que você não está esperando Demais dos outros? E aí quando a gente espera Demais dos outros A gente vive constantemente Lamentando Porque as pessoas são falhas Como eu sou Como você é As pessoas erram Sabe Eu acho que Essa é a chave Para a gente entender Qual é a saída Para uma situação Como essa Para de cobrar De todos A perfeição Porque nem eu sou perfeito Nem você é perfeito Ninguém nesse mundo É perfeito Repense o seu dia Meu filho Os seus valores Procure identificar Valorizar O que tem de bom Na sua vida Curta Curta aquilo Que tem de positivo No seu dia a dia O que parece pequeno Mas que faz muita diferença Quando as coisas mudam E você diz assim Nossa Eu estava achando Que estava ruim Não, mas tem gente Que está muito pior Que eu Abra os olhos Para ver o mundo Você está reclamando E muitas vezes A gente reclama Como se dizia Lá no interior No Dionassi Em Piracicaba A gente reclama De barriga cheia Eu tenho certeza De que você vai descobrir Coisas bacanas Coisas boas Coisas lindas Nessa sua vida Tira essa visão Pessimista Meu filho Seja grato Por aquilo que você tem Você tem muitos elementos Para ter uma vida feliz Uma família Um trabalho Amigos Mas tem que mudar Esse foco Tem que encontrar Um outro jeito De olhar a vida Tem que encontrar Um outro jeito De viver, filho Porque enquanto você Viver com pena De você mesmo Culpando todo mundo Pela sua infelicidade Porque você não faz Uma outra pergunta O que é que eu posso fazer Para a minha vida Ser diferente O que é que eu posso fazer Para a minha vida Ser melhor O que é que eu posso fazer Para a minha vida Ser mais feliz E o que é que eu posso fazer Para ajudar os outros A serem mais felizes Olha gente Aqui está a vela Eu não acendi ainda Porque eu estou esperando Você acender a sua vela também Você preparar a sua vela Porque daqui a pouquinho Eu vou começar A minha novena Maria Passa na frente Olha, eu vou fazer Um minuto de intervalo Mas só que eu queria Que você olhasse aqui Vem cá, vem cá, vem cá Você sabe qual é O número dessa bolinha aqui? Se você souber O número dessa bolinha aqui Olha o terço lindo Que você vai ganhar Olha o que é Um terço lindo E aí você fala Mas será que eu vou conseguir? Olha, manda para mim Os números podem ser Um, dois, quatro, cinco O que mais? Oito, nove, dez, onze e quinze É isso? São esses Ah, quatorze não Quatorze já caiu fora Olha, vamos fazer o seguinte Vamos tirar o número oito também Tira o número oito E vamos para o intervalo Vai lá, vai lá, vai lá Com o terço na mão E com fé aprendi Mãe querida E aceitar a vontade de Deus É o maior E aí você vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá